Estamos de volta com o Armarinho da Arte, hoje temos a caça cheia, como eu falei, porque está aqui nossa amiga Cristiane Bicudo, nos apresentando também algumas opções para você vestir sua mesa hoje, já no final do ano, ou receber nos primeiros dias do ano, você ainda tem tempo para fazer, através da Novo Tempo a gente está passando algumas pautas para você, para fazer um suplá, você quer vestir sua mesa, gosta de artesanato, então aproveita e muito fácil, rapidinho, quase fizemos no primeiro bloco, não é Cris? Verdade. Porque realmente dá para fazer muitas opções, a gente ainda quer te passar mais algumas opções para você que está acompanhando o nosso programa, que quem sabe de acordo com o tempo, o gosto de cada um, a gente consegue fazer. E eu tinha dito para vocês que podem escrever, mandar seus abraços aqui, através da Novo Tempo, no nosso Facebook, no Armarinho da Arte, o mesmo no Instagram, que sempre tem gente lá escrevendo para nós. Deixa eu dar uma olhada aqui, a ver se eu consigo abrir. Aproveitar enquanto você está achando aí. Fala Cris. Tem uns cartõezinhos, eu quero agradecer a Sueli Sato, que ela sempre me manda todo ano uns cartões lindos. Até trouxe uns que estão ali na mesa. Ah, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Estão aqui, né? São todos iguais e a Cris, que faz muito artesanato, você já tem a chance de presentear alguém, fazer um lindo supply, quem sabe, né? Está chegando lá na casa da família, você pensou, ah, não tenho nada para levar, não vou chegar de mão vazia, né? Então, olha só, dá para fazer um artesanato, uma coisa bonita e um cartão que é simples, mas você consegue colocar ali um... Você sabe que eu coloquei até na minha árvore, eles... Olha que lindo! Tem que bonito! E é sempre bonito. Quando eu era criança, eu lembro que a gente enchia o nosso cantinho decorado de Natal, árvore, o que fosse, com todos os cartões que a gente ganhava. Verdade. Hoje em dia não tem muito isso, né, Cris? Tudo é mais através, mais online, vamos dizer assim. Verdade. Então tá, deixa eu mandar um abraço grande aqui, eu tinha separado algumas mensagens para os nossos amigos que nos escrevem todos os dias do ano, tem gente que nos acompanha e todos os dias, por incrível que pareça, manda mensagem. Isso é muito gostoso para a gente, é muito bom saber que você está nos acompanhando. Enquanto carrega aqui, a gente já vai lembrando um pouquinho, aí depois eu mando um abraço para você. Me lembra um pouquinho o que a gente fez no primeiro bloco. Passamos o fundo primeiro com rolinho, creme ou mineral, depois utilizamos um estêncil, pegamos o paninho úmido e castanho e fizemos uma pátina só passando o paninho. Depois vim com o estêncil de letras, de palavras, depois os arabescos e agora dei uma lixadinha e vou entrar com as flores. Lembrando que toda a parte do fundo fez com paninho também, né, Cris? Só com paninho. Só usou o pincel para fazer as letras e com pouquinha tinta para que o estêncil realmente não incomode. Pois eu mando um abraço para vocês, podemos então continuar com a nossa flor. Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro as flores com o amarelo ouro. Vou tirar sempre, tem que tirar o excesso. Isso aqui vai até o fim da nossa aulinha, vamos dizer. Então, ó, vou bater em tentadinho. Esse é o amarelo ouro. Flor. Amarelo ouro. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Se você achar os seus amigos aí, pode ir que eu vou tocando aqui, tá bom, Cris? Não, eu tô carregando aqui. Acho que hoje tem muita gente escrevendo, então a página também... Meu trabalho, isso é bom, né? Isso é bom. Muitos recadinhos chegando para a gente. Ó, aqui já fiz todas as flores. O que eu vou fazer? Aquele pincel que eu utilizei aqui, ó, com marrom, como eu quero usar marrom de novo, eu vou usar o mesmo. Vou usar só um tom mais escuro, que é o marrom escuro. Vou tirar o excesso, que aí não precisa sujar um outro pincel se o tom é o mesmo, a cor é o mesmo. Eu venho aqui, ó, só nesse meinho e dou umas batidinhas. Dá como uma sombrinha só. Isso, porque essa florzinha, ela tem essa parte marrom aqui, ó. Ah, legal. Então, dou umas batidinhas, uma puxadinha. Às vezes eu brinco com o pessoal que a gente sempre tem que se inspirar na... Na natureza. Na natureza, né? Que não tem arte melhor. Então, às vezes, se você não conhece a flor, dá uma olhadinha ali. Às vezes até na internet, né? Foi isso que eu sabia. Pra gente poder... É? Porque quando você falou chuva de ouro, eu lembrei, eu na flor, mas não tinha certeza como é que ela era. Então, ó, limpei, agora eu tô com o verde, verde mais escuro. Só o cabinho, né? Só o cabinho e algumas folhinhas que também podem ser florzinhas, tá? Ah, ok. Esse aqui é legal, depois você dá umas duas de mãos. Pra ficar mais escuro, né? Isso. Aparecer mais. Vou batendo aqui, passando. É um trabalho muito gostoso a pintura, né, Cris? Ah, é. Sim, é, menina. Terapia pra gente, né? Exatamente. Às vezes é mais demorado quando a gente dá fundo e tal, mas eu sempre falo, um secador de cabelo já ajuda bastante, né? Verdade. E depois que você deu fundo, é uma tela pra gente pintar, né? O fundo que é um pouquinho mais demorado, como a gente tava falando antes. O armário também, a parte mais difícil, mais trabalhosa... Foi dar o fundo. Foi realmente passar o fundo ali. Você vê que aqui eu tô dando movimentos circulares. Sim. E um pouquinho também esfregando aqui, ó. Pra preencher um pouquinho mais rápido. Pode esperar secar e dar uma outra demão. Eu vou dar mais uma demão aqui. Essa parte já tá secando, né? É. Nesse caso, eu fiz uma sombra também, depois ao fundo. Eu vou mostrar duas opções de se fazer uma sombra, tá? Ok. Eu poderia ter feito ela antes, como eu fiz no outro, e vou fazer uma aqui depois. Aqui, ó, no meio dessa... Depois que vocês deram umas duas demãos, secou, deu umas duas demãos, vai pegar um pouquinho de branco, eu vou trocar de pincel de novo, porque agora eu vou pegar uma cor clara. Trocar o papelzinho também. Eu vou trocar o papel. E aqui, ó. Branco no branco não aparece, mas... E vou dar uma luz aqui no meio, porque essa folhinha, ela tá dobradinha. Então, a parte que fica mais alta, ela recebe a luz. Aí você ilumina um pouquinho, dá uma realidade, vamos dizer assim, né? Porque aqui eu também não quero complicar. Poderia estar dando um still life, uma coisa mais complicada aqui. Sim, sim. Still life é uma pintura mais realista. Sim, você até fez aqui. Mas eu quero uma coisa que o pessoal possa fazer agora. Feito isso, eu vou tirar o stencil. Olha lá. Já tá aqui ela todinha. Ai, que lindo. O que que eu posso fazer agora? Colocar uma sombra. Vou pôr a sombra queimada, que é esse marrom mais escuro. Eu vou mostrar desse jeito e depois eu mostro do outro, tá? Ok. Ó, se eu fizer uma sombra aguadinha encostada, quer dizer que a minha flor tá muito perto da parede. Ah, ok. Se eu fizer ela um pouquinho mais afastada, vamos supor aqui, ó. A minha flor, como se fosse essa, ela tá distante da parede. Aí é questão de gosto, tá? Sim. Então você pode pegar um liner, que é esse pincel fininho. Bem fininho. E vir fazendo todo o contorno. No meu caso aqui, eu tô usando o lado esquerdo. Todo o contorno acompanhando aqui, ó. Essa é uma opção. Uma outra opção seria essa. Vou encaixar de novo o meu stencil. Ah, legal. Gostei. Tá? Vamos supor que eu não fiz a flor ainda. Tá sem nada. Vamos aqui do lado. Eu vou fazer outra aqui do lado, só pra explicar isso. Ah, ok. Que é muito legal, tá bom? Mas aí vocês não façam. Então, ó. Por exemplo, fiz aqui. Vou pegar a de marrom. Pra fazer a sombra com o stencil, né? Uma sombra com o stencil. Legal. Eu vim aqui. Ah, não pintei nada ainda da flor. Eu vou fazer a sombra primeiro. Ah, tudo marrom. Como que eu faço a sombra? Tudo marrom. Vou fazer rapidinho aqui, que aí dá pra gente mostrar. Mudei nossos planos aqui. Não, e a gente até comentava que o... Com o stencil, que é uma coisa super barata e você pode usar mil vezes, né? É. A gente consegue fazer uma pintura hoje em dia que parece ser uma pintura feita a mão livre, né? Verdade. Bem... Muito bem feita. Antes o stencil era só uma palavrinha, só umas coisas mais básicas. O preenche. Hoje em dia, tá muito, muito massa. Fiz aqui, passei umas duas de mãos, vamos supor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Direita. Ah, ok. Pra cima. Legal. E aí, eu vou colocar branco em tudo. O creme. Eu vou colocar o creme aqui, que preenche mais rápido, tá? Depende também da distância que eu... Por que eu tô jogando o creme? Porque tem lugar que vai pegar o marrom, ó. Então, eu tenho que cobrir. Ó, aqui tá pegando o marrom. Então, eu vou cobrir pra ele receber o amarelo com mais facilidade. Ah, que legal. Entendeu? Claro, senão macharia o pouco, né? Senão, ficaria ruim. Olha só, gente. Vamos prestar atenção ali, porque essa aqui manja, hein? Então, ó. Ela sabe que é pintura em madeira. Faz de conta que eu já cobri duas vezes, tá? Não vou cobrir duas vezes pra gente não tomar o tempo. Vai secar rapidinho pro secador e vai de novo. Aqui, ó. Ó como é que ficou. Ele já tem a sombra. Claro. Se eu chegar agora aqui com o amarelo, faz de conta que já secou. Dá um destaque maior. Sim. E aí, eu já vou ter a sombra pronta e não vou precisar passar a sombra com o... Olha, que legal. Com o liner. Mas isso tem que ir secando um pouquinho. Esperando. Esperar um pouquinho pra secar. Só esperar um pouquinho, nem precisa do secador. Se você tiver paciência, tiver tempo, ó, essa aqui eu já vou fazer como flor. Ali eu fiz como folhinha. Muito, muito legal. Deixa só mandar um abraço rapidinho, já que prometi. Vou mandar para Cris Blanco. Ela falou, beijão, Karina, te adoro. Que coisa linda. Louca pra saber o que faremos hoje. Então, a Cris, um grande abraço. Obrigada pela companhia. A Nancy Chelequim, que nos acompanhou o ano inteiro. Mandamos abraços para a irmã dela, Silvia. Para a mãe dela, para o sobrinho, Matheus. E para ela, claro, que esteve com o armarinho durante o ano inteiro. Um grande abraço pra você. A Meire Paula, manda beijos. Ela está em Brasília. E a Yara Martins, também, amo, disse, colocou um rostinho assim, todo apaixonado. A Messi Vainé Silva dos Santos, disse, eba, muito bom para oxigenar o corpo. Muito bom mesmo, né, sem momento de distração da gente. A Vitória Feitosa, manda beijo para o meu filho, Celton, que te ama. Olha que coisa linda, gente. Quantas declarações de amor. A Mara Sangestes, legal, Carina, gostou muito do programa. A Fernanda Tavares, a Miriam Los Angeles, Pelegrin Lidiane, Júciara Prado, a Maria Aparecida, a Vera Reis, que está em casa, de se acompanhando. Não perde nenhum programa. Grande abraço pra vocês. Muito, muito feliz ano novo. Vamos dizer assim, já que estamos prestes, né? Fala, Carina. Até nem tirei pra você ver. Bati rapidinho, passem duas de mãos também, mas é só pra vocês entenderem. Olha só que bonito. A sombra já ficou embaixo feita e aqui eu tenho a florzinha. Você passou o amarelinho bem em cima do clarinho, então. Olha só que legal. O legal é dar sempre duas de mãos. E é mais fácil pra quem já não conhece muito, não domina muito, né? Às vezes não tem muito tempo. Quando a gente faz as coisas com pressa, não dá certo. É, então sempre é bom a gente ter, fazer o que realmente dominamos, né? Muito legal, Cris. E aí, eu vou só dar um acabamento aqui do lado, ó, que aqui tem uma sombra. Sim. Que nós vamos fazer com paninho também. Eu vou pegar o paninho, vou vir aqui. Temos ainda um minutinho só, mas enquanto a Cris tá fazendo isso, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. A Cris passou uns dias, mais ou menos, aí algumas perdas na família, mas a gente quer te agradecer especialmente por esse tempo. E a você que nos acompanhou durante todo esse ano, eu te espero no 2016 ainda. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que te dê um ano de muita saúde, muitas bênçãos e muita alegria. A gente fecha por aqui, mas obrigada, Cris. Ficou muito, muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.